Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Você meteu o pé tão decidida Fiquei com ti na brisa mó suave Bate a bad corre pras amigas Mas quando você quer ligue na minha porta que tu bate Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Que acabou o amor que seja eterno a sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterno a sacanagem Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas não me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterno a sacanagem Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Oi senta pra matar saudade Vai senta, vai senta Oito do jeitinho que tu sabe Vai senta, vai senta, oi senta pra matar saudade Oi, senta, senta, vai Vai, senta, vai, senta, vai, senta, oi, senta pra matar a saudade Vai, senta, vai, senta Foi do jeitinho que tu sabe Vai, senta, vai, senta Oi, senta pra matar a saudade JP, Kekkel, Kevinho, Kevin, JP, Kekkel Não preciso nem falar, né? Tá bom, vou falar Isso aí, Timaker, viu? Sentando, 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 velho Se acabou, amor E se você está nessa, cara, amor Explodiu, bebe